Oi gente, como vocês estão? Quanto tempo! Sei que não tenho aparecido muito aqui no canal, mas estava com muita saudade de vocês, então decidi gravar esse vlog. Vou mostrar pra vocês o que tenho feito ao longo dos dias, então não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. Tudo anda meio parado, né? Nós não podemos sair de casa, mas eu sei que é por uma boa causa. E é até legal, a escola manda atividades durante a semana e é aqui que faço aula, na minha sala de dança particular. Hoje eu acordei bem cedo e tomei o meu café da manhã. Ah, não repare a bagunça no meu quarto, ainda não arrumei. Mas é isso que eu faço todos os dias de manhã. Acordo, tomo café, me arrumo e estudo. Gente, decidi fazer o almoço e claro, minha mãe tá me ajudando. Vou postar foto da comida pra vocês lá no Instagram. E se vocês quiserem o passo a passo, comenta aqui embaixo. Esqueci de contar, meu pai trouxe minha bicicleta durante o isolamento e fico andando nela sempre que posso e dentro de casa. A minha mãe fica muito brava. Marquei de assistir nos filmes online com os meus amigos agora de tarde. Mas até dar o horário, vou gravar meus TikToks. E por falar nisso, vi que alguns de vocês já me seguem lá. Fiquei muito feliz. Oi, gente. Voltei. Agora já é 7 horas e tá na hora da minha aula online de dança. E sério, nada me deixa mais feliz do que poder dançar. Fui pra aula. Voltei. Já tomei banho, jantei e dei uma olhada nas matérias novas da escola. Vou conversar mais um pouquinho com vocês e dormir, já tá me listado. Vocês me perguntam direto como ando me sentindo. E, na verdade, me sinto um pouco ansiosa pra saber quando vou poder ver quem eu gosto de novo. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses dias, foi. Ficar em casa pode proteger quem você mais ama. Espero que você esteja bem também. Então, se você gostou de passar um dia inteirinho comigo, não esqueça de curtir muito, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Você é muito especial pra mim. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.